E já no embalo da empolgação, já que eu estou empolgado de mostrar minha coleção, minhas coleções, fazer vários e vários vídeos, eu não poderia deixar de registrar a minha coleção de jogos. Aqui ó, um tabuleiro de jogo de xadrez barra dama, dama barra xadrez. Abrindo a caixa, é como se fosse um jogo de cartas de Bali na Indonésia. Como se fosse um jogo de cigano, não sei, um jogo de baralho, mas que minha irmã, quando foi para a Indonésia e Tailândia, eu trouxe de lá. E vale a pena aqui o registro para mostrar como são lindas essas cartas. Diretamente de Bali, no sudeste asiático, um modelo de jogo de cartas, que é bem incomum, foge daquele tipo de cartas tradicional aqui do ocidente, que estamos acostumados. Inclusive, eu acho esse modelo lindo demais. Vou pular aqui já, para não ficar muita enrolação. A cultura do sudeste asiático. Até o cheirinho é diferente, é um cheiro especial, um cheiro exótico nas cartas. Minha irmã trouxe da lá da Indonésia, quando ela foi para o sudeste asiático. E até hoje o cheirinho é mantido aqui ó. Esse baralho deve ter sido usado no máximo umas duas, três vezes. Ah, inclusive fazer castelo de cartas, um castelo de cartas de baralho. Aquele castelo que não para em pé, só colando mesmo. Aqui um jogo de cartas ocidental, com um modelo tradicional ocidental, que os brasileiros e sul-americanos estão acostumados a jogar. É um modelo que as pessoas estão habituadas. É, esse tipo aqui, que eu não vou nem ficar narrando, se não é bem piegas. Aqui ó, copas, ouro, paus, as, dois, três, rei, valete, dama. Enfim, né? Dá para jogar pôquer, truco, 21, mal-mal e tantas outras dezenas de estilos de jogos. E dá para jogar uno no baralho tradicional, mas eu tenho aqui um jogo de uno de cartas específicas, especiais assim, só para jogar uno, né? E eu nem lembro mais como joga uno, faz tempo que eu não jogo. Só sei que eu lembro, mais ou menos, que é um jogo gostoso, um jogo divertido. Dá para jogar de três pessoas a quatro, né? Se bobear até mais. Só que é um jogo que cheira a infância. Um dia eu vou aprender, reaprender. Ó, tem cartas vermelhas, amarela, verde, azul. Tem, é como se fosse um... Dá para jogar no baralho tradicional, só que aqui é bem mais direcionado, né? Ó, coisa mais linda. A caixinha uno. Um jogo para computador, CD-ROM para instalar em notebook, para colocar no computador. Sudoku, clássico Sudoku, gostoso para caramba jogar. Só que no nível difícil, é praticamente impossível. É, para quem não está acostumado, é estressante, cansativo. Só joga no fácil ou no médio. Admito. Eu não tenho muita cabeça para jogar no extra mega blaster hard, não. No nível difícil, porque é um estresse danado. Senão eu ficaria horas e horas para finalizar um... Um jogo que as pessoas sempre preconceito, falam que é para idosos, idosos, velhinhos. A galera da terceira idade vai jogar na praça, né? Dominar na praça, mas não. É um jogo que passa de geração para geração, de avô para neto, bisavô para bisneto e... Até hoje, as pessoas gostam, jogam. Nunca sai de moda. Esse jogo aqui, as peças são bem bonitas. É um jogo clássico. Ó. O material é de primeira qualidade aqui. Eu tenho há muito tempo. Acho que quase há 18 anos esse dominó. Aqui, ó. Dominó. Não sei se se eu abrir vai fazer bagunça, mas tem um dominó aqui dentro. Aqui está difícil para abrir, ó. Mas, dá para entender, né? E mais um jogo de dominó. As peças aqui de plástico, uma qualidade inferior a esse da embalagem verde. Mas, por ser de plástico, dá para jogar, né? A qualidade é inferior. Eu paguei mais barato. Não lembro quando e quanto, mas enfim. Aqui também, mais dominó. Não sei, né? Porque eu tenho tanto dominó também. As peças de plástico. Qualidade inferior a esse aqui. Mas, enfim. Eu não sei se está faltando peça aqui, ó. Mas, é um jogo de xadrez magnético. As peças e o tabuleiro, tudo magnético, né? Eu não vou abrir porque vai fazer uma bagunça. Mas, é um xadrez aqui. Ó, o barulhinho. Eu também devo ter de 18 a 20 anos. Até mais se bobear esse jogo aqui, ó. Falando em jogo magnético, também tem aqui, ó. Combo 3 em 1. Deve estar faltando peça. Tem xadrez. Tem gamão. Que eu não sei jogar gamão até hoje. E dama. Também. 3 em 1. Magnético. Ó o barulho aqui, ó. Deve ter peça faltando. Aqui, para diferenciar um pouco, um jogo de palitos. Um jogo de palitinhos, ó. Acho que essa latinha é original mesmo. Não tenho certeza. E o famoso jogo de palitos, né? Não sei se está completo também. Esse é o problema. Por incrível que pareça, mais um jogo de cartas. Essa capinha é linda. Acho que 100 dólares americanos, né? Paguei R$6,90. Não lembro aonde. Uma loja de chinês. Uma loja de Xing Ling. Um jogo de cartas. Mais um para a coleção. Outro jogo de cartas. Eu acho que está faltando. Não está completo, mas... Até dá para sentir que está faltando. Dá para fazer até um... Dá para jogar. Não importa se o baralho está completo ou não. Dá para jogar. Determinados tipos de jogos, não, né? Mas dá para jogar outros jogos bobinhos. Que com 20 cartas, por exemplo. Paciência. 21. Porco. E para finalizar, eu tenho o dado. Eu tenho o dado em casa aqui, ó. Está vendo? Eu tenho o dado em casa, ó. Brincadeiras à parte. Dados sempre são bons para qualquer jogo. Não importa. Você pode improvisar. Jogar RPG. Não importa o tipo de jogo, qualquer competição, uma aposta. Então, dados são importantes para ter em casa. São três aqui, ó. E aqui, essas fichinhas que eu não sei... Não lembro de onde surgiram. Eu tinha um jogo que eu usava essas fichinhas. Não lembro o jogo, mas... Dá para jogar também. Dá para apostar, fazer uns embates aí. Essas fichinhas coloridas aqui, ó. Dá para improvisar, dá para... É... Tem utilidade. É só usar a imaginação. E é isso aí, pessoal. Minha coleção de jogos. Eu tenho... Vocês viram, né? O... Dominó, eu tenho uns quatro. Baralho, eu devo ter uns quatro, cinco. Aí fora, xadrez, dama, palitinho, dado. Aquelas fichinhas coloridas. E é isso aí. Minha coleção inusitada, não tão inusitada, sim, de jogos. Tabuleiro, barra, jogos caseiros, jogos para a família. E é isso aí. E é isso aí.